Da Francisca para ti, mãe Mãe, os teus bonitos olhos, os meus veem brilhar Sorri enquanto chegas, brilham se me vais deixar Mãe, eu sou como a azeitona, mil tormentos já padeci Para ver sorrir os teus olhos, desenhei e colori Por vezes também chorei ao ver-te, mãe, despedir Deitada na minha cama com os lápis a sorrir Era madrugada e eu vi, num jardim encantado A terra a beijar o céu com um beijo apaixonado Foi num papel tão branquinho que numa noite pintei O céu a beijar a terra e por eles me apaixonei Foi o sol quem os descobriu com seu sorriso dourado A lua também os viu no seu olhar prateado Com lápis de muitas cores a beijar os desenhei O papel ficou tão feliz que na parede o colei Um dia pintei o sol, logo o papel aqueceu Todas as cores se assustaram e um arco-íris surgiu Com as cores dos meus desenhos O mundo ganhou mais cor Está agora mais colorido E eu, mãe, tenho mais amor 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 E eu, mãe, tenho mais amor